Hoje é domingo, dia da preguiça e já já vou arrumar aqui o quarto E essa é a semana que nós estamos entrando, é a semana do casamento, do frio e da lua Então, essa é uma semana muito especial Gente, mais um dia aqui, onde a gente vem? Primark e Falina, e agora temos a Hanna Mas são as coisas, 20 mil pra esse foco Exatamente, eu aqui ó, já com a mãozinha cheia Mas explica que isso é compra de casamento Exatamente, porque essa mocinha aqui ó, ela vai casar sexta-feira Inclusive o último vlog foi da despedida desta moissola E é isso Are you excited? Sim Fala aqui que transporting foi gravado, ó Olha as canequinhas É gravado em vários lugares, você viu dois? Não, eu não vi dois É bom também É bom também Luísa, conta da furada que você trouxe a gente Cara, não tem coisa acontecendo Tem muita coisa acontecendo, mas eu queria que tivesse... Mentira, aqui é legal, aqui é legal, parece tipo caverna E aí como tá rolando o Fringe, aí tem apresentações Meio assombrado o negócio Então, ela... You're welcome You're welcome You're welcome You're welcome You're welcome You're welcome Gente, a parada é o seguinte, é tudo tão pertinho e tudo tão de graça Ai meu caralho meu cabelo, ai meu caralho meu cabelo Tá chovendo Tá chovendo Porra Pra onde a gente vai agora Tá chovendo Tá chovendo Aqui Aqui Na balada Na balada McSly na balada, galera McSly? Oh, I thought it was the first one It's McSly Sim, sim, sim.